No vídeo de hoje vamos falar sobre o Ring Light do Aliexpress e eu vou te contar tudo, solta a vinheta! Hey baby, tudo bem bem bem? Tudo bem meu bem? Então beleza, eu sou a Paula Letícia e se você já me conhece, deixa aqui de like! Se você não me conhece, gata, se inscreva nesse canal e ative as notificações. Agora se tu tá vendo pela página, deixa o teu like e siga a página, tá bom? Eu comprei o meu Ring Light no Aliexpress e eu mostrei lá no meu Instagram, né? Que foi o recebido aí de mim mesma e tal. Foi no Aliexpress que eu comprei o meu Ring Light e eu peguei muito baratinho. Desde então, muita gente tá pedindo resenha do Ring Light e eu venho trazendo pra você, tirando todas as dúvidas. O meu Ring Light veio nessa caixa, tá fechadinha e por fora veio todo empalado, veio muito bem empalado. Num plásticozinho que parece uma espuma, sabe? Parece até que é do mesmo material isso aqui de dentro. Veio muito bem protegido. O vendedor, ó, tá de parabéns. E dentro, gente, veio duas pecinhas dessas daqui, ó, que é pra colocar uma no tripé. A outra é pra você colocar no suporte de telefone que também veio. E, logicamente, também veio o quê? O Ring Light. Olha aqui, gente, eu acho ele bem grandão, ó, muito grande. Muito grande, o bicho passa pela minha cabeça. Tá bom? Então, assim, eu gostei muito que ele é bem grandão. Dá pra você encaixar o telefone de boa nele e também dá pra encaixar a câmera. A câmera que eu tô gravando, ela é bem grandona, ó. Aqui, ó. E eu ainda consigo me ver, porque ele fica bem espaçoso, gente. Eu gostei muito desse Ring Light aqui, ó. Eu vou jogar aqui o Softbox pra mostrar pra você como é o Ring Light sozinho. Porque sei que tem gente que vai querer utilizar com iluminação, Ring Light mais iluminação. Mas também sei que tem gente que, às vezes, tá querendo investir no Ring Light por ser um custo-benefício bem mais barato que o Softbox. E, né, quer saber como é que é a potência do bichinho. Peraí. Gata, essa é a minha iluminação aqui. Sem Softbox ligado, sem o Ring Light ligado. Só a luz do teto ligada, tá? E aqui estamos com o Ring Light do Aliexpress pra ver se esse bichinho é bom mesmo. Então, ó, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o modo, tá? Vamos ligar aqui, ó. Esse modo aqui é a luz amarela. Tá vendo? É uma luzinha amarela, ó. E tá no máximo. Máximo. Olha a diferença que ele faz, ó. Ele sozinho. Aqui eu tô bem pertinho do Ring Light, ó. E aqui eu já tô bem mais distante que o Ring Light. Lembrando que essa luz amarela aqui, gata, ela não é ideal pra gravar vídeo, tá bom? Mudando, nós temos a luz branca, que vocês já viram a diferença, né? Essa luz aqui sim é ideal pra gravar os vídeos. Olha aqui, ó. Olha. Faz diferença ou não faz? O bichinho é bom ou não é, ó. E aqui eu tô longe e agora eu tô bem pertinho, gente. É o máximo, o máximo, o máximo, o máximo essa iluminação. Olha aqui, cara, que diferença. E essa aqui, gente, é a luz mesclada, tá? Ela é um pouco de amarelo com um pouco de branco. E essa também pode ser usada em vídeos, que também fica bem bacana. Vai depender aí do teu gosto. Mas a amarela, gente, é a que o pessoal menos gosta de gravar vídeo é com luz amarela. E olha como é que fica, cara. Olha aí, ó. É muito, muito potente. É muito boa e barata, gente, olha. Tá? E grande também. Então, assim, tá de parabéns esse Ring Light aqui. Eu paguei R$110 nesse Ring Light. Eu achei bem barato, porque se você for ver os preços dos Ring Lights por aí, é muito carinho, tá? Eu paguei R$110, não veio tripé, não veio. Mas esse que eu comprei, ó, ele veio com essa paradinha aqui pra ligar na tomada. O vendedor que eu comprei, esse Ring Light aqui, que tem esse negocinho pra ligar na tomada, ele não tem mais desse modelo aqui que liga na tomada. Mas ele tem um modelinho que você liga com USB. E aí é só tu pegar o carregador do teu telefone e colocar na tomada e conectar, que tu vai poder ligar direto na tomada também, ok? Mas a potência é a mesma e o tamanho também. No anúncio, eu tava dizendo que tinha 25 centímetros aqui nessa parte. Vamos conferir e ver quantos centímetros tem essa parte aqui de dentro. E de fora, ele tem 28, 29, mas aqui por dentro ele tem 24 centímetros, tá? Então aqui dentro tem mais ou menos 25 centímetros, 24 e pouquinho, 25 centímetros. E por fora, ele tem 30. Eu comprei só o Ring Light sem tripé, gente, porque super compensa. Eu paguei R$110,00 no Ring Light com a taxa de envio inclusa. Então assim, eu nunca ia conseguir comprar um Ring Light desse aqui no Brasil por esse valor. E um legal também, ó, é que ele dá pra você utilizar em qualquer tripé, ó. Tá vendo? Qualquer tripé que você tem em casa. Ou a daquele super baratinho, que às vezes custa R$20,00, R$30,00 lá no AliExpress. Não indica que tá comprando tripé junto com o Ring Light, porque vai sair muito mais caro. E ele é bem levinho, ele não precisa de um tripé potente, tá? Um tripézinho daqueles baratinho que vende no AliExpress de 20, 30, 40 reais, que chega a 1,5m, já vai ser suficiente pra ti. Pronto que o valor que eu paguei de R$110,00 já é o valor com a taxa de envio inclusa. O link do vendedor também tá aqui embaixo. Então é isso, gata. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se foi útil, comenta aqui embaixo, me diz o que tu achou dessa resenha, se ficou alguma dúvida, se eu podia ter dito mais alguma coisa, viu? Super beijo! Até a próxima! Tchau! Fui! Mas eu volto, viu?